A BUSADA MENTE Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo, ela vem quicando E a partir desse momento, tá caindo um por um E a partir desse momento, tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que da... Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que da... Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cai jogada de bunda Todas recalcadas para... Como que ela tá gostando? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no busto e no DG Ela joga a bunda pro alto, cai no busto e no DG E como que ela tá gostando? Que isso, não é? Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai bater Ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem bater Ela vem pingando Ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente Vamos ver talvez essa porra aí É tudo na conta, vai? Abusadamente Beita Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Dia bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Dica cabum, dá, bate cabum, bum, bum Dica cabum, dá, bate cabum, bum, bum Fumaça que sobe, bum, bum que desce Fumaça que sobe Que bunda é esse? De vida! Troveira 17! Taradinha já desce Taradinha já desce Taradinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce